Dia Aparecida O meu pai foi peão, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida à busca de aventuras Descansei, joguei, investi, resisti Se a sorte, eu não sei, por fim O sol cai, vira, vira, glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida O sol cai, vira, vira, glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de louma minha prece Pai, Deus diz adentro Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar O sol cai, vira, vira, glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida O sol cai, vira, vira, glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida É de sonho e de pó O destino de um só Feito a perdida em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó O sol cai, vira, vira, glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida O sol cai, vira, glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida O sol cai, vira, glória O meu Pai foi peão Minha mão de solidão E os irmãos Meus irmãos perderem de na vida A busca de aventuras Descancei e joguei Investi, não persisti Piria, sorte Eu não sei Nunca vi Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Me disseram por quê? Que eu viesse aqui Pra pedir de louva-lhe a peça e paz nos desaventos Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Sou carinho, venha para a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escure fundo ao bem da minha vida Seis inaudita FIRST Пока Seis inaudita Self. Com Hart Sim Atleta Legenda Adriana Zanotto